Bom, mas se o antigo trabalho do Inter tivesse sido apenas ruim e não horroroso, como acabou sendo, Diogo, na reta final, dois pontos a mais colocariam o Inter numa situação, olha, muito diferente em relação a essa disputa. Não, claro, é assim, o produto gato do Inter do ano que vem vai ser conseguir com o Roger, que dá amostras, assim, de ter um trabalho mais sólido que o Mano e o Lucudê nesse momento do campeonato na reta final, é conseguir entrar o ano. Imagine se o Roger Machado tivesse vindo para o Internacional desde o início do Campeonato Brasileiro, se não fosse a teimosia, o corporativismo de Alessandro Barcelos, hoje o Internacional, se não fosse a teimosia do Alessandro Barcelos em manter o Eduardo Cudê pelo corporativismo, pela amizade, pela broderagem, hoje o Internacional estaria talvez líder e nós aí colorados já com possibilidade real, e tem ainda possibilidade real, mas com uma possibilidade muito mais plausível de título, e ainda assim é possível. O Inter está a 15 jogos sem perder, 15 jogos sem perder, e um Botafogo que está inconstante, eu vejo o Palmeiras tendo mais casca para ser campeão brasileiro, o time do Botafogo ele anda dando umas derrapadas, não está com pinta de que vai ser campeão, porque o Palmeiras é mais consistente, e o Internacional é o melhor time, na minha opinião, na minha opinião, o Internacional é o melhor time da segunda fase, do segundo turno do Campeonato brasileiro. E as chances só não são mais reais e plausíveis por causa do Alessandro Barcelos. Bom, mas criticar o presidente agora também não faz sentido. Bom, eu acho que faz sentido, porque ele sabotou o título do Inter em 2024, pela teimosia, pela arrogância, por se cercar, entregar a chave do vestiário na mão de um doido chamado Eduardo Cudê, e a torcida colorada pagou caro. Se o Inter tivesse ganho o jogo contra o Flamengo dentro do Beira Rio, e só não ganhou porque a arbitragem não deixou, só não ganhou porque a arbitragem não deixou no pênalti, hoje o Internacional estaria com 65 pontos a 4, né, do Botafogo, e aí tem o Botafogo. E a vantagem do Inter é que o Inter pega Botafogo, o Inter pega Palmeiras, e o Inter pega Fortaleza. É possível ganhar os últimos 4 jogos. É possível ganhar os últimos 4 jogos, seja lá o que for, o que vai acontecer entre Botafogo e Palmeiras, aí não é problema do Inter. Eu acho que esse é o pensamento do Roger, entrar para ganhar os 4 jogos, o Inter não tem mais nada a perder. Sonhar é possível. É muito difícil, existem contas aqui e ali, mas digamos assim que não é obrigação do Inter ser campeão brasileiro. O Botafogo tem esse peso maior, e o Palmeiras também. E esse peso vem atrapalhando o Botafogo nos últimos jogos. Então, e o Palmeiras logo em cima, o Internacional não tendo obrigação nenhuma de ser campeão, não tem obrigação nenhuma de ser campeão, pode chegar aí. É muito difícil, é muito difícil, mas pode ser o campeão brasileiro de 2024, surpreendendo um campeonato. Assim, seria uma coisa surpreendente um time que, na primeira fase do campeonato brasileiro, muito mal, vaiado, torcedor desacreditado, o torcedor enxergando, aliás, o torcedor enxergando que o Eduardo Cudê não era o técnico para o Internacional, que as coisas estavam mal dentro de campo. A gente sabia que no vestiário também, os jogadores não compravam a ideia do Eduardo Cudê que dominou o vestiário. Tanto é que ele fez tanta cagada que o Bernabéi era excluído, não entrava e tal. Ele sabotou um dos melhores, ou talvez agora o melhor lateral, que vem jogando o melhor pitebol no Brasil. É possível, sim. É possível. Matematicamente, os números mostram que é possível. Palmeiras e Botafogo que briguem lá em cima. O Internacional não tem compromisso nenhum. E não ter esse compromisso nenhum, digamos assim, de ser campeão, pode ser aí também um reforço para o Inter dentro de campo. Jogar leve. Isso pode fazer toda a diferença contra um Botafogo que está pressionado na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, porque já perdeu um Campeonato Brasileiro no ano passado, mas ele tinha 12 pontos à frente do Palmeiras. E agora eu vejo o Palmeiras muito mais campeão do que esse Botafogo em constante. Mas o Inter está na briga. O que você acha sobre isso? Deixe nos comentários aqui embaixo. Deixe o like. Forte abraço. Valeu!